Olha só meus amigos e minhas amigas, olha, o antes, sacadinho aqui gente, tem o que, tem uns 20 anos que eu tenho ela, antes de eu casar, logo quando eu casei eu comprei, olha, aí eu tô aqui reformando, olha como é fácil, vou mostrar pra vocês como é simples fazer isso aqui, aqui ó, uma já quebrou aqui ó, uma já quebrou e eu fiz isso aqui, peguei a tábua de guarda-roupa, lembrou gente que aqui é tudo aglomerado, aqui é a que veio nela ainda, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui tá aqui o plásticozinho dela aqui ó, era, o plástico cobria, é tudo madeira reaproveitada, ok, então aqui ó, eu já, aqui rasgou, aqui as crianças furam com caneta, depois retirando, aqui rasgou, aí eu cortei aqui ó, certinho, vou fazer uma espuma aqui ó, já comecei a cortar aqui, essa espuma aqui é larga ó, eu já comecei a cortar aqui todinho, vou cortar todinho e vou preencher isso aqui, tá bom? aqui olha só, aqui eu cortei aqui ó, preencher com espuma legalzinho todinho ó, bonitinho, certo? aqui ó, eu já, eu coloquei, peguei o que é que eu fiz aqui ó, eu peguei, aqui coloquei espuma e pra não ficar só na espuma, esse, esse aqui tá no, pra não dar, pra aqui não dar diferença, como aqui já tem o plástico, então eu coloquei plástico aqui e agora eu vou cobrir, legalzinho, lembrando que aqui ó, eu já fiz aqui isso aqui ó, eu fiz pneu aqui ó, maravilha né? olha só que show de bola, olha só, então aqui ó, agora eu vou fazer assim ó, vou pegar, vou pôr aqui ó, vou pôr pra dobrar aqui, aqui também ó, e aqui também um pouquinho, eu vou cortar aqui, e é só, é cortar aqui ó, é só virar e colocar, tá bom? agora aqui ó, eu começo a grampear, eu virei aqui e vou grampeando, vou grampear, tendo cuidado pra não ficar, pra não ficar rugas, então vamos que vamos aqui ó, aqui ó, eu pego assim ó, e estico bem ó, pra essa ruga ficar tudo pra dentro, aqui ó, eu vou só grampeando aqui ó, aqui ó, aqui ó, pra não ficar em gelo, ó, pra aqui ficar embaixo, ficar lisinho ó, olha só, é importante que aqui nos cantos, pega tudinho aqui ó, tudo de uma vez ó, tudo de uma vez ó, tudo de uma vez, você vai aqui ó, essa referência aqui ó, você vai arrumando aqui ó, você vai arrumar aqui ó, até sair essa ó, você vai esticando, esse couro aqui, ele cede ó, então você viu que aqui, não, 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 ó, vai fazer assim, todinho assim, então, você vai arrumando bonitinho aqui ó, arrumou legalzinho, ó, arrumou tudo né, ó, então tá tudo lisinho aqui, então você vai vir aqui ó, vai vir aqui grampeando ó, grampear aqui bastante, ó, aí agora você solta e vem aqui ó, 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 aí se por acaso aqui ficou arruginha, então vou ter que arrancar, aí ó, Aí, só chegando aqui, ó. Se, por acaso, ficou assim, então você vai vir aqui arrancar, ó, que, ó, por acaso, ficou assim, ó, ó, se por acaso ficou folgado, aqui, ó, você vai fazer aqui, ó, pra arrancar, ó, isso aí é comum, pra quem nunca fez, hein, gente, tem esse, tem esse, tem esse problema aí, ó, então você vê aqui, estica, ó, pra quem nunca fez, vai acontecer isso aí mesmo, aqui, ó, então, você viu aqui, né, que aqui ficou, aqui, aqui ficou franzidinho, então eu vou vir aqui arrancar, com cuidado pra não, pra não tirar o couro, você é, ó, pra não cortar o couro, ó, é por baixo, você é, então, aqui eu venho, ó, vai estragar o grampo, mas, pra quem tá fazendo a primeira vez, tá ótimo aí, ó, viu, ó, então, esticou bonitinho, você é, deu problema, vem e, já faz aí, ok, ó, muito bom, muito legal mesmo, aqui, ó, aqui, ó, aqui do mesmo jeito, essa outra aqui eu vou pegar, vou esticar aqui, o que é que eu faço? Pra ficar melhor, ó, eu vou dar um grampo aqui na frente, ó, aqui na frente, eu dou um grampo, pronto, agora aqui, ó, aí eu venho aqui arrumando, aqui, ó, arrumo todinha aqui, ó, estico aqui, ó, dá um grampo, aqui, ó, dá um grampo, agora aqui, ó, aqui eu vou cortar o tecido agora, ó, tudo bonitinho aqui, ó, olha só como é que ficou aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ficou certinho aqui, legalzinho, ó, muito bom, ó, então, vamos lá, então é assim, ó, aqui agora, você vai fazer assim, ó, você vai pegando aqui, vai franzindo aqui, ó, e vai pegando, ó, vai franzindo aqui, ó, mostrar aqui de frente, franzo aqui, ó, põe aqui, ó, e, ó, pega esse franzidinho aqui, e grampi, ó, Olha só aqui, ó, então tá bonitinho aqui, eu recortei bonitinho, depois, bonitinho, recortei bonitinho, não mostrei, cortando, gente, porque eu não gosto de mostrar essa coisa de corte, que às vezes a criança tá vendo, aí não é bom, certo? Ó, o que é que acontece? Se você mostrar corte, as crianças vão ver, aqui, gente, eu não tirei, porque aqui, ó, você vê que aqui tem a emenda? Então, eu não tirei, porque aqui é de fábrica, então, é um reforço, tá bom? Agora aqui, ó, é só põe em cima e parafusar novamente Aqui, ó, agora parafusar aí, ó, então aqui é só eu, eu virar aqui, ó, E ela está bonitona, ó, 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 bonitona, certo? Aí, ó, consegui, ó, fazer bonitinho, ó, não tirei o plástico, aí, ó, e aqui sempre ficou lisinho, ó, ó, ficou lisinho, não ficou falhas, beleza? Agora, essa aqui, gente, eu vou passar o disco flap nela para tirar essa quina aqui Essa aqui do mesmo jeito, eu vou cortar aqui quadrado, ó, para mim, por essa espuminha aqui, ó, vai ficar legal Olha só aqui, ó, fiz o enxerto Com os retalhos que vai sobrando, eu vou fazer assim, ó, vou passar por baixo Para ficar fixando essa espuma para não sair Já fiz aqui o enxerto, ó, legal, para ficar a placa aqui, ó, para ficar protegida Aqui, ó, estou cortando aqui, ó Estou deixando 4 centímetros aqui para ver se fica bom Aqui, ó Tá, vai Hum Com licença Vou tentar aqui, ó, cortei aqui, ó 4 centímetros Olha, o legal é cortar 6 centímetros, mas eu cortei 4, mas o bom é que é 6, ok? Para ele vir aqui na frente Cortei 4, 4 é pouco aí, ó, vai dar, certo? Mas o legal é que isso é 6, ó Aqui ficou bom, ó, aqui ficou legal Aqui também ficou legal, ó Mas se cortar um pouquinho maior, melhor aí, ó Aqui, ó, aqui, ó, aqui vai dar certinho Aqui, ó, vai dar certinho, ó Vai dar certinho, mas se cortar com 6 é melhor 4 dá, mas 6 é melhor Aqui, ó, do mesmo ritinho que eu fiz aqui naquela hora Então eu vou vir aqui, arrumar aqui, ó Arrumo tudo em primeiro, ó Arrumo tudinho Ok, então, quando eu arrumei tudo em primeiro, então eu vou dar um grama aqui, ó Arrumei aqui, ó Agora aqui eu vou vir aqui, ó Tô colocando bastante grama porque é baratinho, certo? Então vem aqui, ó Ó Se você arruma aqui, eu faço aqui, ó Olha só, eu cortei de 4 a 5 cm maior Mas o legal é que corta 6 cm, tá bom? Então ficou legal Então agora é só parafusar, gente Aqui tem menos espuma, aqui eu coloquei mais espuma Um pouco mais, mais grossa Aqui, ó, ó Essa aqui, ó, ficou bem mais fofa, ó Eu coloquei mais espuma Aqui, ó, é pouquinho espuma que vem de fábrica Bem fininha a espuminha, bem mexeruquinha Tá bom, gente? Então aqui, ó, agora é só parafusar Pois então, meus amigos e minhas amigas Ficamos por aqui A gente já terminou aqui, ó Aqui eu peguei, eu... Já que eu estava fazendo aqui o meu pneu aqui O meu banco de pneu Falei, por que não reformar as banquetas que a gente tem aqui? Então, o ferro está legal Aqui, gente, eu gastei 30 reais para arrumar essas 4 cadeiras aqui, ó Foi 25 reais o couro sintético Mais 5 reais de grampo Que não gastou tudo isso Aqui também eu gastei Com esse tecido aqui, eu gastei mais ou menos uns 20 reais também Aqui não, aqui foi 17 Que tem essa parte aqui E essa parte aqui tem a de trás também Aqui eu fiz um encosto, rapaz, vai encostar aqui, ó Esse encosto aqui deu muito trabalho Ficou um pouco franzidinho, gente Mas é assim mesmo, tá bom? Então, gente, se vocês puderem Ó, legal, ó, só Ó, só Se você... Ó, beleza A caixa dá de balança, ó Ele é flexível Se vocês puderem Deixar o like de vocês Se inscrever no canal Ativar o sininho, gente Para ajudar o canal Robs do Zé, gente A gente agradece Se você também puder Ajudar o canal aí Zé Maria Lima, gente Chegar aí uns 300 mil, gente Eu agradeço Então, um forte abraço Ficamos por aqui Muito trabalho Muita força Tô com as mãos doloridas Do grampeador, gente Muita força Sem treino no grampeador E é isso aí Muito feliz com vocês E Deus é maravilhoso Então, um forte abraço Tchau, tchau